Música Nós descemos do carrinho e agora estamos conhecendo mais a fundo a mina da passagem de Mariana. Com o Antônio, eu já fui em várias grutas assim feitas pela natureza. Aqui Antônio, foi uma feita pelas mãos do homem. Pelas mãos do homem, então foi tudo feito através de explosões de dinamite, fazendo as explosões, calculando para deixar essas estruturas que vocês estão vendo aí para a sustentação da cidade em si. É muito interessante a engenharia aqui, por quê? Eles foram explodindo para poder abrir espaço para a exploração do minério e do ouro e foram deixando essas pilastras que dão a sustentação para que a mina aqui continue firme. Isso foi feito assim, eles explodiam, aí vinha e tirava um bocado de minério que já produzia ouro e depois ia aprofundando mais a mina. Isso, fazia o trabalho, as gotas aqui, essas aberturas, foi tudo tirado do minério, levado lá para cima. Fazia a limpeza, você continuava fazendo as profurações e fui expandindo as galerias. Muito interessante, pessoal, que inteligentíssimo naquela época, porque é bem grande. É uma dimensão enorme e a gente vê que eles foram muito bem para fazerem a mina, que está até hoje aí, desde o século XVII. Daqui a pouco nós vamos no Lago Azul. No Lago Azul. Vocês vão adorar. Aqui tem muita água, Antônio, mas eu sempre trago a minha água viva. Tem problema não, né? Não, tem problema não. Porque a água viva, gente, é a água mineral mais leve do Brasil. Excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. Você pode tê-la também no galão de 20 litros. Ela nasce nas montanhas de Minas, em Itaúna. Uma área preservada. E é uma água de altíssima qualidade. Água viva, beba e sinta a diferença. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer juntos o Lago Azul, subterrâneo. Só aqui na aviação se pode. Todo mineiro gosta de estar sempre à frente, mas com segurança e confiança, não é mesmo? E é isso que você encontra quando aluga um carro na Loca Gerais. Veículos novos, de várias marcas e modelos, para você ir aonde quiser, por um precinho que cabe no bolso. Quer conhecer as maravilhas de Minas Gerais e aproveitar uma bela viagem com a família ou os amigos? Basta passar em uma das unidades da Loca Gerais em Belo Horizonte e escolher o carro que combina com você. Na Loca Gerais, você encontra todos os destinos em um só lugar. Precisando alugar um carro? Uai! Loca Gerais! E aqui na mina de passagem de Mariana, eu encontrei e conheci o Adilson. Tudo bom, Adilson? Tudo bom. Tranquilo? Tranquilo. Que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O que você está achando aí dessa mina, aqui das nossas Minas Gerais? É um passeio interessante pela história, né? Então, e também pela conhecer mesmo, descer, ver como que era o trabalho, a retirada, né? Então, é muito interessante o passeio. E aí, você quando fez seu roteiro lá no Mato Grosso do Sul, antes de vir, você já tinha previsto essa visita aqui à mina? Sim. Ou foi de última hora? Sim, sim. A gente pesquisando, a gente viu que era aberta a visitação e a descida era através de um carrinho, né? Então, a gente achou bem interessante o passeio, né? A gente resolveu vir e fazê-lo, né? Então, você recomenda para todos os mineiros, todo mundo do Mato Grosso do Sul e de outros estados, vir aqui conhecer? Ah, sim. Vindo a Mariana, Ouro Preto e região, é um dos passeios que são quase obrigatórios, né? E estão te recebendo bem aqui em Minas Gerais? Ótimo. Você está satisfeito com a nossa acolhida? Ótimo. Todos os lugares que a gente foi, todos os passeios que a gente fez, a gente sempre foi muito bem recebido, os guias muito bem preparados, né? As informações precisas. Então, é um passeio que vale muito a pena. Está tudo certinho. Tudo certinho. Então, está ótimo. Prazer. Fala bem da gente lá no Mato Grosso do Sul e quando a gente for por lá, eu vou te procurar também. Com certeza. Está bom? Muito obrigado. Aí, ó. Coelhos de Minas Gerais. Já fizemos amizade, agora ele vindo aqui tem o suporte nosso e nós, certamente, vamos procurar lá no Mato Grosso do Sul. Nós já estivemos na cervejaria UAMI em Itapirito, que produz cervejas deliciosas. E, na época, prometemos conhecer o pub que fica aqui na rua Gramogol, no Senhor. E viemos aqui conferir com o Normando. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? É um prazer te receber. Tudo ótimo. É um prazer nosso. Mas o pub está bombando aqui, hein? Graças a Deus está tudo bem. Nós temos um ano e meio já que nós estamos abertos. Todos os dias, quase, são um movimento igual estar aqui hoje. E, se você sabe, no final de semana, tem uma alavancada, o pessoal gostando de vir. Eu já tentei vir aqui umas três vezes e tinha fila na porta. Eu falei, eu volto depois. Aí, por isso que eu vim hoje. E qual que é o segredo do pub ter tanto sucesso em tão pouco tempo? O segredo é a gente faz a cerveja igual você viu lá na fábrica. A produção própria é nossa. E nós viajamos, os três sócios, pela Europa, para poder trazer experiência europeia de cerveja para cá e criar um bar com um diferencial, um bar diferente. Que não tem um pub, igual o estilo inglês, americano, assim, que não tem aqui em BH com a cerveja, com a característica da cerveja própria, que é a nossa cerveja, que vem da fazenda. Então, quem vier aqui não tem nada parecido em Minas Gerais e no Brasil? Não. Por enquanto, não. Só a gente. Só se alguém copiar agora, né? Só se alguém copiar. E outra coisa legal, eu já experimentei uma carne de lata deliciosa. Vocês também se preocuparam com a qualidade da comida. Sim. Quando a gente montou, a gente fez o cardápio harmonizado com as nossas cervejas. Com dois focos. Um, comidas mineiras e o outro, comidas saudáveis. Então, a gente não usa fritura. Tudo que a gente faz é num forno combinado. Então, é saudável com mineiro e com cerveja. Então, ficou boa demais. A combinação é essa. E eu fiquei sabendo que uma cerveja aqui ganhou como a melhor do país. Sim. Esse ano, a gente só com oito meses de casa aberta, de produção própria, nós ganhamos a melhor dry stock do país. No campeonato nacional que tem Blumenau. Todo ano. Então, com pouco tempo de pub e cervejaria, o sucesso é total e já tem até uma campeã. Já temos uma campeã e ano que vem esperamos ter mais. Tá ótimo. Norma, muito obrigado. Parabéns pelo pub. E a gente fica feliz. Com uma faca de tabirinto, tá ganhando Belo Horizonte e o Brasil. Isso aí. Vamos sem fronteiras. O limite é o céu. E tá todo mundo convidado pra vir aqui ao pub da UAMI, na Rua Grão-Movó. Isso aí. E a receita de hoje da aviação Cipó vai ser aqui no hotel e restaurante Bandeirantes, no caminho de Tabirinto pra Ouro Preto, em Cachoeira do Campo, com a Silvana. Você tá boa, Silvana? Tudo bem. Legal demais? Legal demais. O restaurante aqui, gente, Bandeirantes, é excelente. É no caminho do ouro, né? No caminho dos Bandeirantes. Aqui tem os quartos muito bem divididos pra você ficar, se quiser conhecer, Itabirinto, Ouro Preto. E também tem uma culinária de primeira, com pratos deliciosos, com a típica comida mineira e também com releituras. Que é o que a gente vai fazer hoje, né, Silvana? Sim. O que você criou aí? Uma trouxinha mineira. E não foi só você, não, né? Não, eu e minha amiga Leolina, que é cozinheira também. E essa trouxinha mineira de hoje, você vai recheá-la com o quê? Com alho poró, queijo mussarela e creme de leite. Vai ficar gostoso? Muito bom. Mas a gente conversou antes ali, você disse que pode recheá-la também com outros ingredientes. Com outros ingredientes. Como o quê, por exemplo? Carne de sol seca, desfiada, frango com capipiri, tomate seco com ricota. Dá pra fazer várias combinações. Vários sabores. Mas vamos contar pro pessoal os ingredientes dessa de hoje? Sim. Então anote aí o que você precisa pra fazer a receita de hoje aqui do restaurante Bandeirantes. 200 gramas de farinha de trigo sem fermento, 200 gramas de mussarela, 4 ovos inteiros, 2 colheres de azeite, 300 ml de leite, sal a gosto, cebolinha de cheiro verde, 3 unidades de alho poró, 200 gramas de creme de leite. Eu te amei, te liguei, te esperei. Só que não, eu tô triste, arrependida, chateada. Só que não, eu te amei, te liguei, te esperei. Só que não, eu tô triste, arrependida. A gente continua conversando com Luciana Fosse, que está sendo uma das revelações da música mineira. Luciana, que história é essa de só que não? A gente já ouviu a sua música aqui no comecinho da matéria e virou até boné. Toledo, esse negócio de só que não, tá virando uma febre. Porque a minha carreira eu pensei muito em preservar as meninas, defender as mulheres. E eu gosto muito disso, assim, das músicas que valorizam a mulher, a mulher que é bem resolvida, a mulher que se dá valor. Porque tem tanta música aí que denigra, às vezes, a imagem da mulher. Principalmente o funk, né? Principalmente. Eu acho isso muito ruim, né? Coloca a mulher num nível muito baixo e ela canta isso. Isso é que é ruim, né? Pois é. E na minha carreira eu busco o contrário. Eu busco defender as mulheres e nessa música só que não fala isso. A mulher que fala assim, ah, você pensou que eu ia sofrer, que eu ia ficar em casa, que eu ia chorar, só que não. Que eu ia ligar de volta, só que não também. E aí virou boné? E aí virou boné. Aí eu fiz esse lançamento da Grifo porque eu queria alguma coisa que identificasse a música e que as meninas colocassem e vestissem mesmo. E aí elas estão amando, assim, só que não. Toda sorte do mundo pra você. Obrigada, obrigada, viu? Muito obrigada. E apareça sempre na aviação se pode. E você apareça sempre na Terça-feira do Alambique, hein? Nos meus shows todos. Tá ótimo. Vocês conheceram hoje Luciana Foss, a revelação da música, menina. A aviação Cipó, por onde passa em Minas Gerais, tem as suas preferências. E a nossa de hospedagem aqui em Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, é esta, a pousada Vila Mineira. Olha só que local aconchegante. São apenas 14 apartamentos distribuídos como se fosse uma vilinha do interior de Minas Gerais. Cada um é uma casinha dessa, rústica, colonial, mas muito confortável por dentro. Os quartos têm luxo e tranquilidade pra você ficar com a esposa, com a namorada ou então com a família. Aqui tem também sauna e banheira de hidromassagem com vista para as montanhas. Um verdadeiro spa. E você pode curtir tudo isso vendo as montanhas de Minas, essas paisagens maravilhosas. Então faça como a aviação Cipó, vindo a Lavras Novas em Ouro Preto, fique aqui. O café da manhã, gente, também é delicioso, com o tradicional pão de queijo, aquele cafezinho de Minas e tudo que a gente gosta. Então, não esqueça, vindo a Lavras Novas em Ouro Preto, fique aqui, na pousada Mineira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho